Olá a todos, bemvenidos à Cozina de Paulo. Hoje vos trago aqui um plato muito sencillo e que está muito rico. Portanto, hoje vamos fazer uns espaguetis com gambas e amejas. Vamos passar aos ingredientes. Aqui temos 400 gramos de espaguetis, 100 gramos por persona, portanto 400 gramos são para 4 personas. Aqui temos 3 dientes de ajo picados, temos aqui uma ramazita de tomates cherry, temos 100 gramos de gambas, são destas congeladas de bolsa, temos medio vaso de vino blanco, temos pimenta negra, 500 gramos de ameja, azeite de oliva virgem extra, sal, cilantro e uma cayena. Portanto, vamos a empezar. Temos aqui uma olla já a hervir com água, vamos a subir ao fogo para poner os espaguetis. Vamos quitar a tapa e agora temos aqui os espaguetis que vamos a poner em la olla com água, assim. Portanto, isto vai cozer uma média de 7 a 8 minutos e depois boveremos em seguida. Ponemos um pouco de sal, vamos a tapar a olla e volvemos em seguida. Aqui temos os espaguetis hechos. Aqui temos as nossas talharinas já hechos, portanto uns 8 minutos. Eu atrás, em um vídeo, he comentado que eram espaguetis, pero não são espaguetis, são talharinas, portanto, que não tinha espaguetis e estava na ideia de fazer espaguetis, são talharinas. Portanto, vamos coger estes tomates cherry que já estão lavados e vamos cortá-los por la mitad, assim. Pois já temos aqui os nossos tomates cherry cortados. Vamos aqui, com esta sertão, vamos a poner um bonchorro de azeite oliva virgem extra, assim, e vamos colocar os ajos. E vamos deixar que segure um pouco, que queden dourados. Então, vamos colocar as talharinas que cortamos por la mitad, assim. E agora, vamos añadir o tomate cherry. Agora que os ajos começam a dourar, vamos añadir o tomate cherry, assim. E vamos colocar um pouco de sal, assim. Vamos subir um pouco o fogo, e vamos deixar assim, que seja, né? Agora vamos colocar as gambas. E vamos deixar que se hagan por uns minutos. Bom, pois já temos aqui os tomates e as gambitas hechas, E vamos colocar um pouco de pimenta, assim. Vamos colocar um pouco de sal, assim. E um pouco de pimenta. E vamos colocar um pouco de sal, assim. A parte disso, temos aqui um sertão em fogo, que vamos a poner um chorro de azeite de oliva, vamos a poner um ajito picado também, e vamos deixar que se dure um pouco, que dure um pouco. E agora aqui, os tallarines com o tomate e com o gambita, vamos dando voltas, assim. Os tallarines estão um pouco, estão al dente, menos um pouco, como vamos a poner ao fogo, lentamente se vão fazendo também. Aqui temos, assim. Vamos dando voltas aos nossos tallarines, e já temos aqui o ajo dourado, feito, pois agora vamos a poner as amejas. Vamos a tapá-las, e vamos deixar que se cozinhe um pouco, mas antes disso, vamos a poner um medio vaso de vino blanco nas amejas, assim. E deixaremos por uns 5 ou 6 minutos, mais ou menos. Agora, já temos aqui as amejas hechas, portanto, vamos a sacá-las, dada a sertão, assim, com muito cuidado. Vamos a pôr-las aqui em cima, com a pasta, assim, 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 assim. E vamos, a cobrar, tudo, tudo isto, que aprendemos a pasta. Agora, acendemos ao fogo, para a metade, e vamos, a añadir todo este caldo, as amejas e a pasta, assim. Vamos, vamos, a poner um pouco, de pimenta, em cima, das amejas, e agora, vamos, a poner um pouco, de cilantro. Assim, e aqui, teremos um plato simples, muito saboroso, fantástico, e vamos, emplatar. E vamos, vamos. Então vamos, coge-la de las tallarinhas, assim. Assim. E vamos E vamos a poner un poquito de cilantro assim, e vamos a provar, e vamos a provar este plato fantástico, saboroso, que está vamos a poner um poquito, assim, de caldo, e vamos a provar, os talharines, um, muito bom, que uma ameja, fantástico, fantástico, muito, muito bom, muito rico, pois, amigos e amigas, vos recomendo a fazer, este plato de comida, que está sensacional, está fantástico, um plato simples, muito gostoso, e um plato que realmente merece a pena provar, pois, vos agradeço a todos os outros, que assistem aos meus vídeos, que dão um like, que comparte o meu vídeo, e, pois, nada, ha sido mais um vídeo, já nos veremos, até pronto, até o outro vídeo, adeus.